O Tatu Peba, também chamado de Peludo, é uma espécie de tatu nativo da América do Sul. São encontrados na Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e principalmente no Brasil, onde está presente em todas as regiões. É um animal muito alerta e foge em caso de perigo, podendo inclusive morder caso seja atacado. A toca geralmente em formato de ui, com apenas uma entrada, feita em locais com pouca umidade. Não possuem hora certa para caçar, já que estão ativos o tempo todo, podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. A alimentação é onívora, constituída de pequenos animais, insetos e frutas. Habitam savanas, florestas primárias e secundárias, além de matagás. Com um tamanho que varia entre 40 e 50 centímetros de comprimento, é a terceira maior espécie de tatu, só perdendo para o canastro 15 quilos. Sua carapaça é composta por placas móveis muito resistentes e flexíveis que servem para se proteger de eventuais predadores. Possui um comportamento muito territorialista e as áreas defendidas chegam a 93 quilômetros quadrados. Nesse vídeo você vê um momento impressionante em que o Peba está com o bezerro. Mostrando assim que mesmo sendo pequenos, também podem ser ótimos caçadores. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir.